Olá a todos, bem-vindos. Obrigado por estarem vivos, por se manterem vivos. Eu sou o Bigorna e hoje trago-vos um pouco de mensagem. Sabem, eu não fui muito à escola, não sei tanto da mensagem quanto vós sabeis. Descobri por lá umas coisas no baú e juro que até pensei que o tal pessoa, que era uma pessoa qualquer e que tinha escrito isto ontem. Bem, eu estou-me a referir concretamente ao mostrengo. Ele se calhar realmente não era uma pessoa qualquer, porque foi um visionário. Na altura não sei qual era o mostrengo dele, talvez até fossem muitos. Ele próprio acho que não era uma pessoa só e por isso talvez tivesse também muitos mostrengos. Eu acho que um dos mostrengos que preocupa toda a gente é a ignorância. Esse não há grandes dúvidas. Mas hoje temos um mostrengo a ameaçar-nos terrivelmente e a dizer-nos mantenham-se em casa, mantenham-se em casa, cumpram o vosso dever, agarrem-se à roda do leme. Essa é que é a missão mais importante. Para vós, o mostrengo. O mostrengo que está no fim do mar, na noite de breu ergueu-se a voar. A roda da nau voou três vezes, três vezes voou a chiar e disse Quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo? Meus tetos negros do fim do mundo. E o homem do leme tremeu e disse É o rei Dom João II De quem as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o mostrengo e rodou três vezes Três vezes rodou e mundo e grosso Quem vem poder o que só eu posso? A mim que moro onde nunca ninguém me visse E escorra os medos do mar sem fundo E o homem do leme tremeu e disse É o rei Dom João II Três vezes do leme as mãos ergueu Três vezes ao leme as repreendeu E disse depois de tramer três vezes Aqui ao leme sou mais do que eu Sou um povo que quer o mar que é teu E mais que um mostrengo que a minha alma teme E roda nas trevas do fim do mundo Manda à vontade que me ata ao leme De ao rei Dom João II Mais uma vez obrigado por estarem aí Por se manterem bem, vivos e tanto quanto possível saudáveis Não se esqueçam de se agarrarem à roda do leme Se manterem firmes e sobretudo de lerem e estudarem Isso pode garantir a vossa liberdade E a plena consciência daquilo que devem fazer Para diminuírem os mostrengos Os diversos mostrengos que andam por aí O tal mostrengo que é a ignorância Estudem Obrigado E já agora Não mostrem isto às crianças muito pequenas Elas podem pensar que o mostrengo sou eu Fiquei bem Fiquei bem Fiquei bem Fiquei bem E agora Fiquei bem Fiquei bem Tchau, tchau